Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. De Felipe Miranda Narrado por Carlos Ribeiro Prefácio A história nega as coisas certas. Há períodos de ordem em que tudo é vil e períodos de desordem em que tudo é alto. As decadências são férteis em virilidade mental. As épocas de força em fraqueza do espírito. Tudo se mistura e se cruza. Não há verdade senão no supô-la. Fernando Pessoa Se tudo se mistura e se cruza, este é o primeiro livro de Felipe Miranda após a publicação do best-seller O Fim do Brasil em setembro de 2014. Levada à risca a alegoria, a economia brasileira parece ter mesmo se acabado desde então. Dólar acima de quatro reais. Inflação de 10% ao ano. Desemprego avançando rapidamente. PIB em recessão. E a maior taxa de juros do mundo. A década perdida dos anos 1980 foi milagrosamente reencontrada 30 anos depois. O título prospectivo parecia polêmico quando de sua primeira aparição na internet, nos jornais e nas listas de mais vendidos. Com o teste do tempo, foi-se provando revelador. Até hoje recebemos mensagens de leitores espantados com o fato de que o cenário traje econômico minuciosamente narrado. Em O Fim do Brasil, fora publicado antes de toda essa desordem, quando o governo Dilma ainda propagandiava um clima de festa eleitoral. Como podemos manifestar tamanha capacidade de previsão? Em uma indústria financeira dominada por filisteus, somos profetas eleitos não pela antivisão, mas sim pela independência das análises e recomendações. Não há mística alguma por trás da Empiricus, tampouco em torno da figura de nosso estrategista-chefe Felipe Miranda. Conheço-a há mais de uma década. Fundamos nossa empresa juntos e posso conversar com ele sem completar frases. Gosto de descrevê-lo como uma pessoa de hábitos simples e imutáveis, captados pelas exatas palavras do leitor Daniel F., que avistou Felipe num restaurante qualquer. Sábado à tarde, estava almoçando com minha família, saboreando uma bela feijoada e te vejo entrando sozinho para também comer o mesmo prato. Tinha certeza que era você, mas não quis causar constrangimentos durante seu almoço. Perdi uma boa oportunidade para lhe dar os parabéns pelo trabalho realizado e por todas as análises de mercado. Hoje em dia, ler as newsletters, relatórios, entre outros tantos materiais que recebo, é um pit-stop obrigatório. Confesso que fiquei surpreso com seu estilo all-star e shorts. Eu imaginava que você usaria terno 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, espero que voltemos um dia a se encontrar e bater um papo. Digerida a feijoada do fim de um Brasil é chegada a hora deste reencontro. Queremos de novo bater um papo com Felipe, ouvir a palavra do estrategista. Não porque teve sorte anteriormente, mas principalmente por sua habilidade interpretativa. Alicerce a contínua obsessão de gerar boas ideias. Na Empíricos, entendemos que esta conversa entre um economista, analista e seus leitores não deve parar jamais, inclusive por compromisso ético. Acertos e erros financeiros só podem ser avaliados rigorosamente ao longo do tempo por amostra de várias observações, contemplando diferentes cenários. Casos esporádicos pertencem à deusa fortuna e interessam apenas aos forasteiros. Ao assumir esse compromisso singular, Felipe estabeleceu um canal frequente de comunicação com os assinantes de A Palavra do Estrategista. Seus relatórios tornaram-se famosos não pelo mundano acerto de previsões, mas sim pela associação íntima entre conceitos econômicos, psicológicos e filosóficos que facilitam e, ao mesmo tempo, enriquece o entendimento do mercado. Dessa forma, aprendemos sobre o espírito dionisíaco da iniciativa privada, a função castradora de Biná, na árvore da cabala, o mito de Erem Platão e a fenomenologia de Yang, a aposta simétrica de Tales de Mileto e, mais incrivelmente, com tudo isso que se envolve com o seu amadurecimento financeiro. É apenas isto que justifica o prefácio e o livro que você ouvirá a seguir. Se as palavras de Felipe Miranda fossem limitadas à compra de dólares, já teriam morrido junto com os governos. Se fossem estendidas até o PIB, a inflação e os juros, obedeceriam a um propósito restrito, beberiam da semifalácia dos economistas. Suas análises, felizmente, vão além. Não são perecíveis, pois se preocupam com a própria origem do conhecimento financeiro e como ele é construído pelo embate entre vícios e virtudes. Os textos aqui presentes foram concebidos desde sempre, desde que conheci o autor, Calouro, da Faculdade de Economia. Não existe fim para eles. Desafie o leitor aficionado a passear pelos capítulos sem tomar nota das datas originais de publicação. Quase nada estará perdido. Claro, você não consegue mais comprar dólares a R$ 1,90, mas, ainda assim, poderá entender algo muito mais importante. Por que o dólar sobe tanto em contextos de crise como o atual? E de que forma ele tende a subir? Esse entendimento estrutural o ajudará a ganhar muito dinheiro quando o câmbio virar na contramão, assim que esta crise estiver resolvida. Acredite, todas as crises se resolvem um dia. E o ajudará também a antecipar largamente as consequências de um próximo vacilo nacional, quiçá daqui a cinco ou dez anos. Sem qualquer arrogância, constato que as previsões econômicas que conferiram tamanho reconhecimento a empíricos respondem por uma parcela diminuta de nosso trabalho. Não temos qualquer tipo de metas internas para acertar previsões. Para ser sincero, abominamos a prática, tão usual no mercado financeiro, de tentar adivinhar o futuro. Felipe Miranda é bastante claro quanto a isso, inclusive em um dos capítulos que nos aguardam logo mais, se eu tivesse que apontar a principal diferença metodológica entre a empíricos e os demais analistas de mercado, seria a seguinte. A maior importância que damos ao que não sabemos. Ao admitirmos ignorância, prestamos mais atenção no que está acontecendo, pois queremos a todo tempo curar essa ignorância. Ela nos incomoda continuamente, exige esforço adicional de nossas análises. Não somos loucos de querer resolvê-la por meio de atalhos confortáveis, calculando modelinhos pretensamente científicos e propagandeando preços-alvo para ativos financeiros de comportamento errático. Pois bem, se não usamos metas internas pautadas em previsões, qual é a grande diretriz metodológica da Empiricus? Adotamos e respeitamos ao extremo a meta de alertar nossos clientes sobre riscos e oportunidades que estão sendo irresponsavelmente ignorados pelo mercado e pela imprensa. Voltando ao caso icônico de O Fim do Brasil, você perceberá que ele representa exatamente isso. Felipe conseguiu sintetizar em uma tese sem igual riscos e oportunidades que na época eram tratados como irrisórios, ou ainda pior, malucos. Para fazer esse tipo de coisa, é óbvio que temos que ser nós mesmos, também irrisórios e malucos durante certas ocasiões. Não estou dizendo que somos propositalmente marginais ou lunáticos, mas sim que as circunstâncias fazem com que sejamos percebidos dessa forma, ao menos temporariamente. Em verdade, creio que esse é um fardo reputacional que deveria recair sobre absolutamente todos os economistas e analistas, um bom investimento costuma ser descrito inicialmente por saídas de caixa, mais tarde recompensadas por entradas de caixa de maior porte. Análogamente, o analista precisa contratar de antemão este fardo reputacional para receber a posteriori determinado status, aquilo que chamamos de skin in the game, de assumir riscos. E assim, como no típico diagrama dos investimentos, não há qualquer garantia de que o status conquistado será positivo ou negativo. Há apenas o binômico, intuição-razão por parte do analista, de que ele estará certo enquanto outros estão menos certos ou mesmo errados. Por que, entretanto, o fardo do skin in the game parece exclusivamente associado ao research disruptivo da Empiricus? Não deveria se aplicar a todas as casas de research do planeta Terra? Infelizmente, são pouquíssimas as equipes de análise imbuídas de independência. Se você, ocupando um cargo de analista, não se blinda de interesses secundários, sejam eles comerciais ou financeiros, você não tem sequer a chance de arriscar a própria pele. Não posso nem culpá-lo por ser um mau analista, pois você não está fazendo análise alguma. Está apenas replicando as vontades institucionais do banco ou da corretora em que trabalha sobre uma página de Word em branco. Todos os financistas certificados e MBAs estão livres para pintar páginas e páginas com infográficos coloridos e tabelas repletas de linhas e colunas. No fundo, porém, não terá significado nada sem o skin in the game. Sobre quem recairá o peso da derrota caso a recomendação vier a ser mal sucedida? Qual é a chance de ela dar errado? Agora é fácil de apostar a favor do dólar, mas irá atrás. Talvez você tenha reparado que cada uma das séries da Empiricus tem dono. Um analista diretamente responsável pelas recomendações publicadas, assim como no caso do Felipe com a palavra do estrategista. Queremos ser cobrados por aquilo que falamos e escrevemos. Não meramente pelas previsões derivadas de nossas análises, mas, sobretudo, pela coerência técnica e moral das recomendações. Vamos errar e vamos acertar. Isso é natural do ofício. Felipe acertou em cheio com o fim do Brasil e recomendando distância das ações da Petrobras. Também já errou num passado em que via potencial em jovens petrolíferas. Porém, não houve uma só análise incoerente, tampouco inconsequente. Reconhecemos nossos equívocos e trabalhamos sério para que os acertos superem os erros em frequência e intensidade, algo que, felizmente, tem acontecido desde a fundação da Empiricus em 2009. Neste ponto, você pode manifestar curiosidade pela pergunta, e qual é a próxima grande aposta da casa? Eu e Felipe pretendíamos publicar um sumário de nossa nova tese no segundo semestre de 2015. Esforçamos-nos para isso. Planejamos o conteúdo e chegamos a escrever quase todas as partes. Não deu tempo. Foi então que resolvemos equiparar a falta anterior com a publicação deste livro. Vejamos o que nos aguarda nos próximos dez capítulos. Do primeiro ao sexto, Felipe apresenta um estudo crítico sobre a atuação do Banco Central americano após a crise de 2008-2009. Num primeiro momento, a política monetária super expansiva do FED, de juros nulos, pareceu resolver os principais problemas dos Estados Unidos, reduzindo pela metade a taxa de desemprego no país. O segundo momento só chegou agora, trazendo consigo duas dúvidas existenciais. Nunca estivemos em situação semelhante, portanto, não sabemos se a economia americana continuará seu processo de recuperação, agora que os juros voltaram a subir e agora que o dólar se valoriza frente às principais moedas globais. Em paralelo, a salvação artificial dos Estados Unidos transbordou em sérias dificuldades para a Europa, Japão e China. Estamos quase nos acostumando com o baixo crescimento europeu ou japonês. Em se tratando de China, porém, um avanço anual do PIB da ordem de 5% produz medo, um medo por hora captado pelo mercado de commodities e capaz de se tornar difuso. É sempre difícil contar uma história enquanto ela acontece. A crise da Grécia, embora preocupante, não materializou os temores mais críticos do Grexit, a potencial saída da zona do euro. No momento em que redijo este prefácio, não há como saber se o caso da China será semelhante ao da Grécia ou mesmo ao do banco Lehman Brothers. Afinal, 5% ao ano ainda é um belo crescimento para nos apaziguarmos. Contudo, a dívida chinesa próxima de 300% do PIB também é um belo endividamento. A história econômica nos ensina que as disputas épicas entre crescimento e endividamento costumam se decidir pela vitória do último. Do sétimo ao décimo capítulo, conhecemos os quatro ensaios que coroarão a praxis de A Palavra do Estrategista, ou seja, coroarão um raro casamento entre teoria e prática financeira. Poderia o ouvinte imaginar que as ilhas da Micronésia tão espremidas redundariam em três dicas de papéis listados na Bolsa Brasileira? Ou que, se alinharmos seis bilhões de macacos em frente a uma tela de computador e um sistema QWERTY, um deles produzirá os Lusíadas e outro recomendará o investimento em NTNBS 2019? Na maior parte das vezes, porém, palavras dispostas aleatoriamente não encontram sentido. A aleatoriedade queima páginas em branco, mas não escreve livros. A história, aquela mesma que nega as coisas certas, se faz verdade pela teimosia dos estrategistas. Na voz de Luiz Carlos Ribeiro Rodolfo Almstaudan Sócio fundador da Empirigos Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. E aí E aí E aí